Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro nunca mais Tristeza e dor nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu Mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus Me tocarei Seu corpo enfim não haverá Mas noite ali não haverá Nem nenhum clamor Verei os olhos de Jesus Eu tocarei Seu corpo enfim Seu corpo enfim não haverá As nações andarão em sua luz As nações andarão em sua luz E a cidade é de ouro puro De jaspeça o muro Além do Rio Azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Mas noite ali não haverá Nenhum clamor Morte e choro Morte e choro Seu corpo enfim não haverá Tais noite ali não haverá Nenhum favor Verei nos olhos de Jesus E tocarei seu corpo enfim As ações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do rio azul Tu me sondaste e me conheces Conheces o meu deitar e o meu levantar Por onde eu irei do teu espírito E pra onde fugirei da tua face Se tomar as asas da alva Se habitar nos extremos do mal Até ali a tua mão me guiará Tua destra me susterá Se disser que as trevas me currirão E a noite e a noite escura As trevas e a luz são iguais pra ti E eu irei do teu futuro E a noite escura E a noite escura E o meu deitar A noite escura E a noite escura Tua mão me guiará Tua destra me susterá Eu te louvarei Louvarei Eu te 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 louvarei Tu criaste-me, Senhor Formaste-me antes de nascer Te louvo porque De um modo maravilhoso E tu me tornaste Te amarei As asas da alva Se alheitar Se alheitar nos extremos no mar Até ali a Tua mão me guiará Tua destra me susterá Estarei Nos braços De Deus Pai querido Obrigado Obrigado Pelos planos Grandes sonhos Especiais pra mim Tu me guias Nos caminhos Nos caminhos dessa vida Ao Teu lado Nada faltará Eu te amo Mais que tudo Mais que tudo Quando falo Quando falo Quando falo Falo Agradeço Pai querido Por ligar a nossa vida Nos ao coração Pai querido Ou obrigado Pai querido Obrigado Pelos planos Grandes sonhos Especiais pra mim Tu me guias Nos caminhos Desta vida Ao Teu lado Nada faltará Eu te amo Mais que tudo Quando fraco a tua força Nunca falhará Por tua graça Pai, moro Transformar a minha vida Em uma canção Senhor, eis-me aqui Vem transformar Meu ser no fluido A graça que encontrei Em ti Senhor, descobri Que as fraquezas Atrai-me Pra teu lado está Espero em ti Espero em ti Face a face Quero ver-te Eu querer Meus dias e verei Do poder Espero em ti Espero em ti Junto E subo E subo No poder do teu amor No poder do teu amor Nas asas do Espírito Contigo voarei No poder do teu amor 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 Nesse viver Isso deu um amigo E só por ele eu tudo evitei Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor O Salvador Só por ele eu ganhei A vida eterna com Deus Com Deus Triste foi sua história Levada à cruz sem pecado algum Só porque me amou Morreu por mim e não hesito Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor O Salvador Só por ele eu ganhei A vida eterna com Deus Com Deus Com Deus Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso Sinto descanso Nesse viver Isso deu um amigo Que só por ele eu pude obter Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor O Salvador Sinto descanso Sinto descanso Sinto descanso Sinto descanso A vida eterna Sinto descanso Sinto descanso Sinto descanso Sinto descanso Sinto descanso Em tuas mãos Eu sou teu Nenhum valor Barro sou Quem sou eu Pra questionar Tuas mãos a me moldar Tu és Deus Artesão de mim Nas mãos do leiro Trago inteiro Pra ser Quebrado e refeito Nas mãos do leiro Sou restaurado Pra ser Um novo vaso Em Tuas mãos Eu sou Eu Pra questionar Entrego inteiro Pra ser Quebrado e refeito Quebrado e refeito Quebrado e refeito Nas mãos do leiro Sou restaurado Eu sou Eu sou Sou Sua casa Até um dia Velo regressar Eu sou 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 Amigos Amigos Irmãos Amigos Amigos Sendo Sendo remido Por Cristo Na cruz Vivo Gozando No reino Da luz Cheio Da graça Que vem de Jesus Jesus Cada momento Senhor me conduz Cada momento Me guia Senhor Cada momento Dispensa a favor Tua presença Me outorga vigor Cada momento Sou Teu ó Senhor Junto Junto Com Cristo Na luta Moral O erro Combatos Pecados E o mal Ergo Bem alto A bandeira Real Cada momento Cada momento Mais firme E leal Cada momento Me guia Senhor Cada momento Cada momento Cada momento Dispensa a favor Existem Só Salvo por Cristo Davi o perdição Posso sentir que ele dá salvação Nunca o contrito O busca em vão Cada momento Concede Verdão Cada momento Me guia, Senhor Cada momento Dispensa a favor Tua presença Me autor Grave Cor Cada momento Sou teu, ó Senhor Quem puder pode me acompanhar As minhas lutas Me pode amparar E do maligno Também me livrar Cada momento Cada momento Por onde eu andar Cristo, meu mestre O mestre Me pode guardar Cada momento Cada momento Dispensa a favor Dispensa a favor Deus enviou Deus enviou Para nos salvar Para nos salvar Porque ele Porque ele vive Estar 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 as mãos Do meu Jesus Que vivo Que vivo está E quando Enfim Chegando A hora Em ver a morte Te enfrentarei 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 Que vive Posso crer Posso crer No amanhã Porque ele vive Posso crer No amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está